A Xiaomi lançou na última quinta-feira o Redmi Note 8 e também Note 8 Pro. Vem comigo conferir todas as informações sobre esses novos smartphones da linha Redmi. Se liga aí logo após a vinheta. Bom, a fabricante chinesa, a Xiaomi, continua apostando em smartphones com cores vibrantes, um design realmente muito bonito, olha só, esse aqui é um Note 7 branco, né? Ousado e com tela, só aqui com bastante pouca borda, na verdade, né? Diante do sucesso da linha Redmi, agora nós temos o Note 8 e também Note 8 Pro, lançados na quinta-feira passada, 29 de agosto de 2019. Segundo a própria Xiaomi, o lançamento de smartphones intermediários visa atender todos os públicos, principalmente no quesito custo-benefício, porque, cara, realmente é barato. Lá na China, inicialmente, vai custar entre 550 a 600 reais com o dólar atual, mas hoje em dia você encontra lá com o lançamento por cerca de 750, 800 reais, beleza? Então vamos começar aqui falando do Redmi Note 8 comum, que chegou como modelo mais acessível, possuindo a mesma tela do Note 7, na verdade, IPS LCD de 6,3 polegadas, resolução Full HD+, tem proteção contra riscos, tanto na parte frontal quanto na parte traseira, o processador é atualizado, é claro, 665, o Snapdragon mesmo, do 63, e está disponível nas versões com 4 e também 6 GB de memória RAM. Também tem versões com 64 e 128 GB de armazenamento interno, ou seja, bye-bye 3 GB e 32 GB como tem no Note 7, beleza? Do mais é a mesma coisa, a impressão digital é aqui na traseira, tal. O interessante é que ele ainda dá a opção para cartão micro SD, ou seja, as opções de armazenamento interno não são tão legais, mas você pode expandir isso. E como vocês podem ver na imagem, a tela é exatamente igual, possui esse notch em forma de gota aqui, sem muitas mudanças no design, vamos dizer assim, apenas a parte traseira que mudou um pouquinho. Outra vantagem é a proteção contra respingos de água, essa é uma resistência muito importante para eles terem uma durabilidade mais interessante, é uma certificação chamada IP52, lembrando, não é a prova da água, apenas resistente, ou seja, dia de chuva ou respingos de água, está bacana. Falando agora de câmera, o Redmi Note 8 possui 4 câmeras traseiras, mas não fique assim, nossa, 4 câmeras? Não são 4 câmeras realmente boas, são 4 lentes localizadas aqui na parte esquerda do aparelho, igualzinho no Note 7, a lente principal é uma ISOCELL GM2 de 48 megapixels, apenas a parte técnica que eu passei, a outra é uma ultra grande angular, e outras duas aí de 2 megapixels, realmente uma de sensor macro legal, e por fim a de sensor de profundidade de campo, ou seja, para ter desfoque. 2 megapixels apenas, só para auxiliar na verdade. Já a câmera frontal, 13 megapixels, cara, praticamente igual aqui do Note 7, deve produzir fotos exatamente como essas aqui, que são bacanas, tem essa, tem essa aqui também, com o Gcam, faz isso aqui, então é legal. O Note 8 possui entrada USB tipo C, igualzinho a isso aqui, entrada P2 para fones de ouvido, e estará disponível nas cores branco, preto e azul, esse azul realmente muito bonito. Se for a bateria, cara, igualzinho aqui, 4 mAh, bateria bacana, realmente muito bom, cara, para um intermediário, está legal, exatamente a mesma do Note 7 novamente. Vamos agora falar do Note 8 Pro, que esse sim é bacana, e ao contrário da versão comum, ele é ideal para usuários mais exigentes, que também jogam, e que fazem um uso intermediário mais avançado. Esse é o primeiro smartphone da marca, da Xiaomi, com 64 megapixels na câmera traseira, pois é, realmente, é da hora. Vem com uma tela LCD um pouquinho maior, de 6,53 polegadas, resolução Full HD+, Gorilla Glass 5, também na traseira, tanto na frontal, ou seja, contra riscos, está bacana. Ele é ideal para quem curte jogar, como eu havia falado, ele vem com o processador novo da MediaTek, cara, que é destinado para jogos, é o Helio 69OT, que garante aí um melhor desempenho e potência mais elevado, vamos dizer assim, inclusive ele é melhor até que o processador do Xiaomi Mi 9T. Então, cara, a gente pode esperar coisas boas, porque o Mi 9T roda tudo, então, bacana, bacana. Ele vem, que realmente nas versões com 6 ou 8 GB de RAM, e 64 ou 128 GB de armazenamento interno inicial. Também possui suporte para cartão micro SD, porque esse armazenamento para quem curte jogos é pouco realmente, e possui várias semelhanças com o modelo comum, né? Por exemplo, possui resistência contra água, mesma coisa, entrada para o seu fone de ouvido, esse tipo de coisa. Mas a bateria é um pouco diferente, ele possui autonomia de 4.500 mAh, e também estará disponível em três cores, no branco, no preto, mas não no azul, o Pro vai estar disponível na cor verde, ou seja, bem diferente e massa. Outro fator muito importante, é que esse aparelho vem com o Game Turbo 2.0, que conta com refrigeração líquida, que garante um aumento considerável no desempenho do aparelho em jogos, né? Ou seja, não é um smartphone gamer, mas tem um desempenho bastante legal. Para quem gosta de jogos e aplicações pesadas, cara, você vai ter uma opção bastante em conta no mercado a partir de agora. Falando um pouco das câmeras potentes aí do Redmi Note 8, ele vem equipado também com quatro lentes na traseira, porém a diferença é que em vez de estar aqui na parte esquerda traseira do aparelho, ele vai estar mais centralizado, como você pode ver na imagem. Não tem muita diferença, não se engane, na verdade. A câmera principal do Note 8 Pro, tem 64 megapixels, né? É um sensor da Samsung legal, o GW1, né? Porque encurte informação técnica. E as demais possuem as mesmas configurações do Note 8 comum. As duas de 2 megapixels, e a ultra-wide, né? A ultra-grande-angular aí de 8, ou seja, nada demais. Vamos falar agora um pouco dos preços. Aí vai variar bastante, né? Desde a versão comum até a versão mais cara. A versão comum a gente acha ali por cerca de 600 reais, pelo menos no anúncio, mas nas várias giz, tá saindo por 850 reais. E a versão mais pro aí, né? Redmi Note 8 Pro com 8 GB de RAM, 128, armazenamento interno, cara, 1.200 reais. Isso na China, se você importar. Caso você queira, tem links de compra aqui na descrição, e está disponível aí nas melhores lojas chinesas de importação. Beleza? Alex Presby, Good Gear Bash, esse tipo de coisa. A gente vai aguardar pra ser lançado oficialmente aqui no Brasil, em marketplace como a Amazon, esse tipo de coisa. Link está na descrição, caso você queira ver mais informações e até comprar o seu. Curtiu o vídeo? Deixe seu like pra mim, seu comentário, me diz o que você achou. Eu curto muito a linha Redmi, principalmente o Note 7, um dos melhores custos-benefícios, se não o melhor de 2018, 2019. E, cara, é bacana. Pede bonito, entrega um bom desempenho, realmente é um custo-benefício excelente. Vamos ver o Note 8 e o Note 8 Pro. Eu vou pegar eles ainda esse mês, em setembro. Eu vou fazer tudo pra conseguir o mais rápido possível pra trazer conteúdo pra vocês. E é isso aí. Eu sou o Matheus Cais, vou ficando nessa. Até mais! o Matheus Cais, eu vou pegar o mais rápido, e aí, e aí, eu vou pegar o mais rápido. E aí,